Música Começa a ser gerido em Muzambinho o programa Empreender através da FederaMinas. Nós estamos aqui com a coordenadora estadual e com o coordenador nacional. Qual a importância das cidades onde já se aplica esse programa em Minas Gerais? O desenvolvimento econômico local, porque a gente fortalece o segmento, fortalece a classe empresarial e isso reflete diretamente no município como um todo. Hoje, dos 800 municípios mineiros, quantos já tem e já aderiram ao projeto? Hoje nós temos 35 municípios contando com 186 núcleos setoriais. E cada setor, eles se juntam além desses 35 municípios ou eles trabalham independente? Não, a gente trabalha cada município o seu segmento. De forma independente. Isso, em parceria com a Federação, SEBRAE, CACB, eles têm todo um respaldo de uma equipe e cada cidade dessa a gente tem um consultor que recebe uma metodologia, que é o Metaplan, para aplicar junto aos empresários. Os resultados que vocês já colheram nesses 35 municípios, qual é o retorno do empresarial? Na realidade são vários, porque sim, a gente tem um retorno na questão da capacitação que melhora, na questão do atendimento, na questão da empregabilidade, na questão do retorno financeiro mesmo. Então, assim, diante dos eventos que eles organizam, eles já têm aí uma pontuação bem bacana no retorno financeiro. E dentro desse cenário todo desenhado no Estado de Minas Gerais, como que está o cenário nacional? Como que o empreender hoje está nacionalmente? Olha, nós, que é no meio, está passando por um momento difícil, as empresas, onde de redução de faturamento, inflação elevada, algumas que dependem da taxa de câmbio também, uma taxa de câmbio desfavorável. E o empreender, ainda assim, ele tem conseguido gerar resultados. Eu explicava recentemente, em cidades onde passamos aí, nós temos um caso lá de Caxias do Sul, onde cerca de 50 mil trabalhadores foram demitidos na indústria, e ainda assim nós temos um segmento de indústria moveleira, onde aumentou a mão de obra em 3,5%. Isso demonstra que o empreender, mesmo diante de um cenário adverso, desfavorável, ele consegue gerar resultados para as empresas. É uma metodologia já testada e já em andamento em muitas cidades. Vamos colocar aqui, nós temos o Sul de Minas, que é muito forte no agronegócio, mas nós temos aqui no Sul de Minas também, cidades que se destacaram na área de confecção de lingerie. Seriam mais ou menos isso? Os polos se reúnem com objetivos comuns e plataformas parecidas? Isso, na verdade são empresas de um mesmo segmento, confecções, panificação, automecânica, indústria moveleira, indústria da confecção. E nesses grupos setoriais, que normalmente são formados por cerca de 10 empresas, uma média, eles discutem os seus problemas e buscam soluções. E isso já foi testado, ou seja, nós atendemos 60 mil empresas no Brasil, e esse projeto já também foi implementado na África, na Ásia, e hoje existe um grande projeto da União Europeia para atender cerca de 50 mil empresas na América Latina, incluindo o Brasil. Essas empresas do exterior, elas têm alguma parceria de compra na hora de realizar a compra, ou são trabalhos independentes? A ideia nossa é que haja intercâmbio entre essas empresas para que possam fazer negócios, empresas brasileiras, com empresas argentinas, com empresas de Lima, com empresas da Bolívia. Inclusive, existe uma grande feira na Bolívia, que ocorre em Santa Cruz de la Serra, onde tem uma participação expressiva de empresas brasileiras, principalmente interessadas na exportação de produtos para aquele país. A Associação Comercial de Muzambinho quer ver os seus empresários crescerem. Para isso, criou a Expo Musa um jeito novo de negociar, de mostrar para o cliente os seus produtos, de incentivar o cliente também a conhecer os empresários da cidade, ou seja, associando que se cresce, juntando forças que se mudam. Clóvis, o que é o empreender e o que você veio falar e conversar para os empresários de Muzambinho? O empreender, para nós, é uma política pública. Eu sou do Estado de Santa Catarina e estou aqui através da Federa Minas, onde lá no Estado de Santa Catarina, há mais de 20 anos, nós temos a organização dos setores da economia de cada município. Ou seja, em cada município que nós tivermos uma associação empresarial, nós queremos organizar os setores. Basicamente, organizar para saber quais são os problemas que esses setores encontram e também quais são as oportunidades que eles têm. Para que a gente consiga fazer um trabalho de organização e também de aprimoramento desses empresários e, enfim, dessas empresas, nós temos uma consultoria especializada para dar esse suporte. No caso aqui de Muzambinho, nós já estamos com um técnico treinado, nós estamos aqui começando a organizar os primeiros núcleos aqui do município e a nossa ideia é que futuramente a gente tenha vários setores da economia mapeados, organizados e com ações efetivas para darem resultado diretamente para a classe empresarial. Nessa organização, o agronegócio aqui no sul de Minas, ele já está um pouquinho à frente dos outros setores. Ele se organiza, por exemplo, na hora de comprar adubo. Existem as pequenas associações rurais que compram adubo juntos. Todos os produtores ali, cada um tem a sua lavoura, mas eles compram junto que o custo fica menor às toneladas de adubo. Seria mais ou menos isso trazendo para a realidade da cidade na hora da compra, mas também diminuindo o custo com logística? Também. É uma das ações que nós podemos fazer via o programa Empreender. Uma da outra ação, por exemplo, é auxiliar o empresário do agronegócio para ele saber exatamente o seguinte. Quanto é que custa para ele plantar o seu café? Qual é o custo de produção? Ajudar a implantar planilhas de custo. Exatamente, para ele fazer uma gestão do seu negócio. Para nós, o produtor rural, aquele empresário da área rural, ele tem uma empresa na sua mão. Uma propriedade rural é uma empresa para nós. E essa empresa tem que ter uma belíssima gestão. Se tiver uma belíssima gestão, uma boa gestão, nós vamos fazer algo que nós estamos tentando no Brasil. Fazer com que haja sucessão familiar no agronegócio. Está difícil manter as pessoas jovens, a nossa juventude no campo. Mas se nós começarmos a pensar que a nossa propriedade é uma empresa e que ela tem que gerar dividendos para todo mundo que trabalha nela, nós com certeza vamos fazer a grande diferença e manter as pessoas lá no campo. Clóvis, quem não participou da palestra, quiser participar do Empreender, é possível? É possível. Procurar a associação empresarial. Se estiver passando por algumas dificuldades no seu setor, conversa com o nosso consultor, é o Tadeu, ele está à disposição, com a diretoria da associação empresarial. Nosso interesse maior, quanto Federal Minas, quanto a associação empresarial, é ajudar a classe empresarial. Nesse momento que todo mundo está falando de crise, nós estamos trazendo para o município uma oportunidade de termos os setores organizados para que o empresário efetivamente ganhe dinheiro. Lembrando que a Associação Comercial e Empresarial de Muzambinho fica na avenida, em cima do prédio do INSS Faça Acesso, horário comercial de segunda a sexta-feira. Tem dúvida? Acesse aqui o Gportais, onde a gente também deixa os contatos. É mais uma oportunidade para que você, empresário, melhore a administração do seu negócio e tenha oportunidades de novos negócios, conquiste os novos mercados. É o Gportais que vai até você, apoiando e incentivando o seu trabalho.